Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Ando eu sou Melo46, diretamente aqui de Carolina, né galera? Meu amigo, foi luta chegar até aqui, viu? Mas a viagem foi super tranquila, foi o que? Saímos lá às 18 horas e chegamos aqui quase meia noite no outro dia, meu amigo! Acompanha aí se você não viu o vídeo anterior, que a aventura tá só começando, né? Hoje é o primeiro dia, vamos visitar vários lugares aqui incríveis e eu vou mostrar pra vocês daquele jeito. Aqui é uma praça principal, né? Vou virar a câmera aqui. Vocês podem ver, ó, esse monumento aí. Ali tem o nome... Carolina. Show de bola, vários ônus aí. E aqui, pessoal, eu vi os caras de moto, ó, é. Venho fazer uma viagem diferenciada, eu tô nesse hotel aí, tem os caras de moto. Meu amigo, é show de bola, viu? Bom, galera, e chegando aqui, olha o que já tem aqui, ó. Um carro todo adesivado, todo preparado, da Chapada das Mesas. Quem vai levar a gente é Márcio. E aí, Márcio? Bem, pessoal, hoje a gente vai estar indo conhecer o Parque Nacional da Chapada das Mesas, tá? O local aqui é mais ou menos, que inicia o parque a uns 30 quilômetros da cidade. Então, vamos fazer uma trilha 30 quilômetros de BR e mais ou menos 53 quilômetros de estrada de chão, tá? Onde a gente vai conhecer pelo menos três cachoeiras. Algumas das principais cachoeiras que estão dentro da área do Parque Nacional. Então, galera, lembrando, vindo pra cá, não se aventura sozinho, não. Você tem que contratar a empresa aqui, que você perdeu, perdeu o dia, né? Então, os caras já levam e traz daquele jeitinho. E nada melhor do que uma SW4. Olha, toda preparada. Tem até uma escadinha pra contemplar a paisagem, né? Com certeza. O pessoal quer subir e fazer uma foto de cima do carro, né? Nas trilhas, a gente organiza pra subir. E além de cachoeira, nós temos também local com estruturas rupestres, temos sapos de capadões. Aqui do lado, nós temos a floresta de árvores fossilizadas, que é uma das maiores do mundo, né? E há aproximadamente 120 cachoeiras só no município de Cabininho. E tem um segredinho, que o rapaz tem uma cachoeira. E a própria é da do homem, diga aí. E tem muita equipe, pô. Rapaz, então, vem-te embora. E galera, quem trouxe a gente pra viver essa experiência? Aqui, ó. Capitão Amarelo, diferenciado. E aí, meu nobre? E aí? Experiência? Seis meses tornejando essa viagem e agora vai rolar. Primeiro dia. Chapada das mesas. Hoje tem Romão, São Romão e Prata. Então, galera, a aventura vai começar agora. Toda aventura começa pelo sim. A gente já deu esse sim incrível. Agora é só viver. Tamo junto. E nada mais, nada menos do que eu aí, ó. Só 4x4. Fazendo esse passeio diferenciado. Com a gente. Então, partiu. Vamos nessa. Chapada das mesas. Vem o nome. É uma área de transição entre floresta amazônica e encerrado. Pra esse lado da cidade, a gente tem várias mais espécies típicas da floresta amazônica, né? Agora, pra alguém que está indo, é mais encerrado. Tá pra aí. Alguém me ouve? Ovo. A gente faria ser chamado de monos testemunhos porque existem duas teorias da formação da chapada. Existe uma primeira. Na verdade, são correros em épocas diferentes, né? Que a teoria do... E tudo isso aqui já foi um grande deserto. Então, a gente percebe que a gente chama de estratificação cruzada. Como se fosse dunas que depois foram solidificando. E existe uma outra teoria chamada de teoria dos mares rasos. Em algum momento, tudo isso aqui foi embaixo da água. É. Já temos visto essa. Então, durante as grandes glaciações, foi ocorrendo o recuo das águas, formando esses quênios. E foi aumentando através de um processo chamado de recuo paralelo das vertentes, né? Foi aumentando, né? Aumento esses quênios. E aí, esse processo ocorre hoje em escala menor, que a gente chama de assalapamento basal. É quando a água dá chuva no vento, né? Foi escavando a base ali e soltando. Agora vamos fazer um off-road. Se não, pegar a estrada de chão, rodar mais 53 quilômetros. Mas aqui tem outra aqui, ó. Tem outra pindaíba. Galinha cumprida aqui. Mas tem a música aqui, qual? É da Carolina. Carolina. Não coloca mais pindaíba não. É, chama. Pô, você vai gravar eu cantando. Chama, papai. Carolina. Então lá vai. Vai. Carolina, minha mina, meu tesouro do lugar. Se eu cair da cachoeira, nunca mais vou te deixar. Carolina, minha mina, meu tesouro do lugar. Se eu cair da cachoeira, nunca mais vou te deixar. Já dizia o João do Vale, contador de verso e prosa. Carolina, vem bem goza, que eu te ensino a namorar. Carolina, minha mina, meu tesouro do lugar. Se eu cair da cachoeira, nunca mais vou te deixar. Foi no Morro do Chapéu, que no Morro começou. E a lua lá no céu, clareou o nosso amor. Conheci pedra caída, suas águas cristalinas. Ai, ai. E o amor dessa menina, que mudou a minha vida. Ai, Carolina. Carolina, que vontade de dar. Oi, 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 Carolina. Carolina, 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 Carolina. Eita. O agudo. Deve ser um marido. É, show papai. Deve ser um marido. Deve ser um marido.